Diferentes mulheres ligadas à engenharia juntaram-se num pequeno almoço para debater as desigualdades de género. RTP acompanhou este encontro global na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Mulheres e a ciência, como em qualquer relação, é essencial a química. Helium, porque é stable, rare e às vezes é divertido. E por aqui estava mesmo em todo o lado. À uma da manhã de cá era a hora do pequeno almoço na Nova Zelândia. Na Faculdade de Engenharia do Porto o encontro estava marcado às 10. Pretendemos transmitir aos mais novos, aos alunos também, o nosso gosto, a nossa paixão e ao mesmo tempo dizer que é tudo possível compatibilizar a família com a nossa carreira. Os homens nesse sentido, por exemplo, na sociedade portuguesa, ainda não conseguem ter esse papel tão fundamental que uma mulher tem em casa e que deveria ser igual para os dois. Debater o papel da mulher e a conjugação da vida familiar e profissional. Vejamos a Alexandra que tem 5 filhos e 2 netos. Foi um desafio, de facto, mas tenho bastante orgulho de, com a ajuda, com algum suporte familiar, obviamente, ter conseguido conciliar as duas coisas. É possível. Em 2019 já se sentem algumas mudanças, mas há ainda que encontrar a fórmula química para o sucesso. Eu alterava duas coisas nitidamente. Horários adaptados e uma avaliação na progressão da carreira, tendo em conta também a parte familiar. Não é por acaso, eu sou professora catedrática, no meu currículo, no fim, eu escrevo sempre dois filhos. Nosso departamento de engenharia química, talvez seja da FEL, porque o curso de engenharia química também tem mais mulheres do que os outros cursos. Portanto, nós também temos muitas mulheres na investigação e muitas com o duplo papel, família e a carreira. Mas acho que tem havido uma evolução positiva. Em Portugal, 51% dos engenheiros e cientistas são mulheres. 10 pontos acima da média da União Europeia. Têm sido feitos esforços a nível de políticos, a nível de Estado, para incentivar mais a investigação e os doutoramentos. Este ano comemoram-se os 150 anos da tabela periódica e o mundo juntou-se neste encontro único.